Essa noite eu notei que você demorou pra dormir Caminhou pela casa, ligou a TV, eu ouvi Você sussurrando, chorando baixinho pra não me acordar Se tiver precisando de amigo pra desabafar Se for alguma coisa comigo, vamos conversar Eu não quero qualquer perigo de um dia você me deixar Escolhi você pra ser minha E sou tão fiel a nossa relação Pelo amor de Deus, se for insegurança, tira do teu coração Já é tarde, vamos nos deitar Se quiser conversar na nossa cama Porque sei que tudo isso passa Você me abraça e a gente se amar Eu não vou te trair com ninguém, meu amor, você tem Minha palavra, porque tudo que um homem precisa eu tenho em casa Já é tarde, vamos nos deitar Se quiser conversar na nossa cama Porque sei que tudo isso passa Só você me abraça e a gente se ama Eu não vou te trair com ninguém, meu amor, você tem Minha palavra, porque tudo que um homem precisa eu tenho em casa É assim, internamente Essa noite eu notei que você demorou pra dormir Caminhando pela casa, ligou a TV e eu ouvi Você sussurrando, chorando baixinho pra não me acordar Se tiver precisando de amigo pra desabafar Morou alguma coisa comigo Eu não quero ter nenhum perigo De um dia, é tipo naquilo que você falou Só o show Pode cantar, pode cantar Pelo amor de Deus Saudade Já é tarde, vamos nos deitar Se quiser conversar na nossa cama Sei que tudo isso passa Eu não vou te trair com ninguém, meu amor, você tem Minha palavra, porque tudo que um homem precisa eu tenho em casa Já é tarde, já é tarde, vamos nos deitar Se quiser conversar na nossa cama Sei que tudo isso passa Eu não vou te trair com ninguém, meu amor, você tem Minha palavra, porque tudo que um homem precisa eu tenho em casa Eternamente Que coisa